Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Meus amigos, segunda-feira, essa semana é uma semana decisiva para o Vasco da Gama com relação a encontrar um técnico para poder ficar à frente do futebol em 2020. A gente tem questões muito complicadas para poder resolver no que tangencia salários atrasados oriundos a funcionários e também atletas e temos problemas de bloqueio de dinheiro referente ao pagamento da premiação do Campeonato Brasileiro, assim como a penhora lá de São Genoário. A gente vai atualizar essas notícias. Vamos lá. O Vasco está com conversas avançadas com o técnico Abel Braga. O Abel Braga, num primeiro momento, ele gostou da proposta do Vasco da Gama. O Abel, ele é um técnico que tem um perfil muito diferente do Luxemburgo. O Abel, ele trabalha com aquilo que tem, sem chorar. É um treinador que gosta de usar muito a base, gosta de trabalhar com a garotada. E eu vejo com bons olhos o Abel no Vasco da Gama. É um técnico linha dura, cascudo. É um técnico que conhece o Vasco da Gama. Foi atleta do clube, foi campeão pelo Vasco da Gama. Por duas oportunidades, já dirigiu o Vasco. Então, eu vejo com bom nome, com bons olhos, até porque ano que vem é ano de eleição. E a gente vai ter que ter um técnico experiente para brindar o futebol, para que esses assuntos políticos não atinjam os nossos jogadores. Principalmente no Campeonato Brasileiro, que é uma competição que temos tendo dificuldade para competir nos últimos anos. O Vasco tem questões salariais para poder resolver, que eu tenho batido nesta tecla. O Vasco precisa pagar salários de funcionários rapidamente desses atletas que saíram do Vasco e os que vão ficar. Se não fizer isso, 2020 vai ser um ano repleto de ações na Justiça e com penhoras que o Vasco vai ter que arcar. E por falar na situação de penhora, o Vasco fez um acordo, repito aqui, com a Fazenda Pública Federal, este acordo só falta ser homologado pelo juiz federal. O mais difícil era a procuradoria aceitar esse acordo, o acordo foi feito, o Vasco não vai receber o total dos 15 milhões que o Vasco teria direito, cerca de 10 milhões vão ficar retidos na Fazenda Pública, e o Vasco vai ter que trabalhar aí com os 5 milhões que vai restar e com o valor da arrecadação da Associação em Massa. E aqui eu faço um apelo, não parem de se associar, continuem a se associar, porque vai ser importantíssimo para o Vasco da Gama. Você é um patrocinador do clube, o que a gente pode contar é com você torcedor e torcedora do Vasco da Gama, para injetar dinheiro no clube, para a gente poder respirar. Com uma condição, precisamos fiscalizar e cobrar, precisamos ter conhecimento para onde está indo o dinheiro do Vasco da Gama. Essa semana também é muito decisiva, a Avan ficou de dar uma resposta para o Vasco da Gama até terça-feira, vamos aguardar com relação ao patrocínio. No primeiro momento, a Avan pediu a manga da camisa do Vasco e também para poder colocar placas de publicidade em volta do estádio de São Genoário. Por outro lado, o Vasco fez uma contra-proposta, sinalizou uma possível oferta onde ofereceria as costas da camisa, os shorts e vamos ver como vai ficar o desdobramento, além das placas de publicidade. Então, é uma semana decisiva para o Vasco, a gente tem que acompanhar de perto, a gente tem que cobrar, porque 2020 passa por tudo isso aí, pela responsabilidade da gente ter condições de resolver problemas internos, como salário, da gente ter credibilidade de ir ao mercado para buscar parceiros, de você, torcedor do Vasco, continuar comprando a causa e se associando para injetar dinheiro no clube. Tão importante quanto a gente abrir a nossa conta lá no BMG para o BMG colocar dinheiro no CT, é a gente se associar. A associação passou a ser prioridade, porque se o Vasco não fechar com a Havan, a camisa do Vasco já está toda comprometida ano que vem, assim como a verba de cota de TV já está boa parte comprometida, então a responsabilidade está na minha e na sua mão, de ajudar o Vasco da Gama, de se associar, de fazer algo diferente para o nosso clube e cobrar, fiscalizar, porque eu tenho certeza, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, 2020, creio que com essas dificuldades, você, torcedor do Vasco, vai ajudar o clube, vai a São Januário nos jogos e o Vasco vai ser protagonista no cenário brasileiro e internacional. Pelo menos é assim, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar. Valeu, meus amigos, Vasco neles, estamos juntos.